Oi pessoal, tudo bem? A gente está encerrando hoje o último dia de visitas técnicas na Summer Fence Food 2022 e é com muita alegria que a gente veio visitar uma região nova no Brooklyn, uma região que até então era extremamente voltada somente para a indústria, para o abastecimento de Manhattan e que concentra aqui grandes galpões que servem de distribuição e abastecimento. E como isso aqui, toda essa região está revitalizada com experiências incríveis, com um monte de história, de sabores e de cadeia produtiva. Aqui hoje a gente começou o nosso dia visitando uma Urban Farm, um projeto social muito bacana e interessante. A gente passou por uma indústria de cervejas 100% local e só trabalha com o lúpulo, com o malte, com a cevada do estado de Nova York. Estamos aqui agora numa vinícola 100% local também, então a gente teve muito hoje um olhar para a indústria e como a indústria está trazendo o conforto que o serviço oferece. Então, dentro desse contexto, a gente observa realmente todas as tendências que a gente mapeou nessa missão, nessa feira. E nesses negócios que inspiram novos negócios, a gente encontra aqui, de fato, uma transversalidade de experiências que cada vez mais passam a estar integradas e, obviamente, favorecendo aí toda a necessidade, toda a experiência de compra do consumidor. Todas as cervejarias que estão presentes no Food Bazaar são cervejarias aqui da região, né? Então eles fazem o esforço mesmo de incentivar as cervejarias locais. O modo de servir também bem facilitado, o cliente pode levar o chopp para casa, né? Na garrafinha, que é o nosso gruller. Também pode levar na garrafa de vidro, latinha. A gente também fez uma visita no hometown, uma casa, uma smokehouse, né? Uma casa de carne que defuma, né? Suas carnes. É uma comida muito, muito em alta nos Estados Unidos, também no Brasil. O hometown foi premiado, né? Aqui pela revista, pela cidade, como o melhor barbecue. Tivemos aí o prazer, né? E a honra de poder experimentar e saber como estamos no Brasil, né? Então, hoje foi bem interessante. Foram duas visitas, assim, conceituais que tiramos bastante proveito, né? De realmente ter uma referência para poder levar para o Brasil e trabalhar, melhorar ainda mais os nossos produtos lá. Aqui nós podemos ver vários tipos de carnes defumadas que eles trabalham aqui em Nova York, que é um pouco diferente. Alguns cortes são iguais que a gente faz, só que a gente faz alguns cortes brasileiros, como o cupim, que só tem no Brasil, aqui eles não trabalham. Então, a gente pôde ver um pouco do tempero deles, das carnes que eles fazem, para estar verificando como que o nosso está se portando lá. Mais um conhecimento, mais uma casa que a gente conhece, para agregar nosso negócio.